Pronto, já chegando aqui direto do Hospital Geral de Camarçari para o Grupo Bahia Política em nome de Cinde Borracha, Presidente José Pereira, Sherman Edmar, toda a equipe aí do Cinde Borracha filiado a CUT, vereador Herbinho, vereador da mobilidade urbana, sacolão, fica na lama preta hortifruto da melhor qualidade, hein? Cinde Celpa, Presidente Gilberto Pereira e também o Edésio Lima, Popular Jacaré e o grande diretor Jones, nosso abraço, hein? É, rapaz, e arroba semivariedade, primeiro piso do centro comercial de Camarçari pastor Jorge da Roupa aí do centro comercial, é, grande pastor Jorge e mecânico pequeno em Rua da Manga Miranda, é, serviço de motor em geral mecânico pequeno no bairro do Manguiral e Maurício Bonfim, 28ª Celetrã de Camarçari, em Plaque Bem Alô Norman, hein? Primeiro placamento 7199670741 Cinde Limpe, Antônio Passos, a coordenadora Angélica e também o vereador Suica, é essa turma toda aí do Cinde Limpe Olha, o boletim vem com 110 casos ativos, 31.635 óbitos em todo o território baiano da Covid-19 Vítima de tiro, deu entrada aqui Fabrício Santos Costa, 18 anos ele chegou aqui baleado, vindo lá do Verde do Horizonte mas não resistiu, vindo a óbito Vítima de facadas, Jailson Santos, Souza Santos nascimento, sendo socorrido aqui pelo Populares aqui pro Hospital Geral do Camarçari, vindo do Jardim Lemueiro também tá sendo medicado, vítima de queda, uma mulher de 39 anos com escolhações pelo corpo, vindo de Monte Gordo e uma vítima de queda de escada, uma mulher de 30 anos com escolhações pelas pernas, vindo do bairro Nova Vitória Tudo isso em nome de sindicato dos comerciários Camarçari Dias Dávila, Nildo Santano, Nildão Internet de qualidade é com Alexcom, 36442950 Zé Dupão, grande ouvidor de Camarçari na Casa do Trabalho E ele é serviço para condomínio, 71983618961 Grande Luan, Santiago Gás, acabou o Gás Ligue 7199188105 no Parque Verde O Joio está lá lhe atendendo Ivanaldo Soares, Defesa Civil 99 Alô Ivanaldo Soares E Renovação Contabilidade, fica no bairro do Inocop Está lá o grande Humberto Borba e toda a sua equipe em 71999563283 Renovação Contabilidade Acesse www.baiapolitica.com.br E aqui você fica bem informadinho Segue vocês daí Acesse www.baiapolitica.com.br E aí E aí E aí Obrigado.